para você. O primeiro Grand Prêmio do Brasil de Fórmula 1 aconteceu em 1972 e a gente vai contar um pouco para você sobre como é que foi essa corrida e eu posso falar porque eu estava lá. Autódromo de Interlagos, 30 de março de 1972, um calor que eu vou te falar, de rachar. Quem conhece Interlagos sabe o que acontece. Está quente para caramba, daqui a duas horas esfria, um vento gelado e tal, mas durante a corrida estava muito quente. A gente vai pegar imagens e colocar aqui para você ver como foi a corrida de estreia da Fórmula 1 no Brasil, corrida que não valeu para o campeonato mundial. Eu sou o Alexandre Vasconcelos, esse é o canal Lipspeed, velocidade e informação do jeito que você gosta. Vamos juntos assistir? Primeira coisa que precisa ser dita ou lembrada em relação ao Grand Prêmio do Brasil de 72, aliás até 1980, que este aqui é o traçado original do Autódromo, que tem 7.960 metros. Então lá em cima você vê uma bandeirinha quadriculada, escrito box, largadeira dada ali, ainda hoje é dada ali, e os carros seguiam então para a curva 1, curva 2, pega o retão, vai lá para a curva 3, essa parte aqui de curva 2, retão, curva 3, curva 4, ferradura, subida do lago, isso aqui não é utilizado mais. Hoje, depois da curva 1, tem a curva do S de Sena e eles descem para a curva do Sol e vão girando ao contrário, em direção à ferradura e sobem para uma curva que ficou chamada de laranjinha. Então, traçado original, larga ali na bandeirinha, faz curva 1 e curva 2, são curvas inclinadas na parte externa, entra num retão longo de quase 900 metros, vai em direção à curva 3, curva também inclinada, bem difícil, desce para a curva 4 e a curva 4 você tem dois traçados, um que poderia seguir em frente e unir com a curva da junção, formando o anel externo, conforme está mostrado ali, ou ir em direção à ferradura, que era o traçado utilizado na Fórmula 1. A curva 4, interessante notar que tinha uma pequena inclinação para fora, então se você fizesse a curva muito aberto, você poderia perder o carro porque tinha um desnível para o lado externo. Vem para a ferradura, que também não é utilizada, é uma freada difícil porque você tem uma subidinha antes da ferradura e você não enxerga o ponto de tangência da curva da ferradura, você vai no voo cego ali. Faz ferradura, vem para a subida do lago, também ondulado na época, pega a reta oposta, que é bem, um pouco, mais da metade do retão, do tamanho. Vem para a curva do sol, que era feita quase que de pé embaixo, bem difícil também, é uma curva que vai descendo levemente e aí vai em direção à curva do sargento e aí sim é uma descida bem interessante. Curva do sargento também bem inclinada, você tinha que fazer bem por dentro. Vem para a curva do laranja, que chama laranja porque ali todo mundo tinha que fazer de pé embaixo, não tem por que tirar o pé. E na época do Fórmula 1 de 70, você fazia com o carro em derrapagem controlada, escorregando bastante. Vai em direção à curva do S, Pinheirinho, outra curva que o Emerson era impressionante, que ele fazia, Pinheirinho, ele entrava com o carro em derrapagem controlada, lindo de ver. Vai em direção ao bico de pato, mergulho, junção e aí subida do box e vem para completar a volta. Circuito simplesmente maravilhoso. Um dos primeiros carros a ser inscrito é claro, né? O Emerson Fittipaldi com essa lota 72 e que aqui usou o número 1. O Wilson Fittipaldi que corria com correria, né? Com essa Brabant BT33 número 9. O José Carlos Passi correu com esse March 711, mas modificado na carroceria na parte dianteira para March 721, mas é um 711. E aqui você vê o Luiz Pereira Bueno com o March 711 original, com a frente redondinha em qualquer aerofólio levantado. Também estavam inscritos para a prova, alguns dos inscritos, você vê aqui o Ronnie Patterson com o March 721 ali em cima à direita número 10. Abaixo dele, Carlos Eutmann com a Brabant BT34, número 8. E Jean-Pierre Belltoise com a BRMP 160. E nos treinos classificatórios nós tivemos esse resultado, então. O Emerson Fittipaldi foi o pole com 2,32 e 3. O Reutmann em segundo, 34 e 3. O Emerson encheu dois segundos. É brincadeira, né? Peterson com o March 234 e 6. O Wilson com a Brabant 35 e 3. E aí vem os demais, destaque ali na sétima posição do José Carlos Passi, com 239 e 3. E o Luiz Pereira Bueno lá em nono com 241 e 6. E veja que o Luizinho, estreando na Fórmula 1, estava à frente do Peter Getty, do Helmut Marko e do Alex Orenroig, todos eles com BRM. Tem gente que deve estar estranhando como o Helmut Marko. O Helmut Marko é esse que está na Red Bull? Isso, isso mesmo. Ele foi piloto de Fórmula 1. E aqui você vê os carros já um segundinho, dois, três segundos depois da largada, né? O Emerson à direita do Reutmann e o Luizinho já se posicionando na parte interna em direção à curva 1 e ele vai tomar a frente para liderar a corrida por três voltas, né? Aqui você vê a passagem na primeira volta, o Emerson colado no Wilcinho, isso aqui é retão dos boxes, né? É a arquibancada principal. O Wilcinho em primeiro, o Emerson em segundo, o Helmut em terceiro e o Ronnie Patterson em quarto. Quero destacar o seguinte, ali mais ou menos onde está o carro do Emerson, é onde eu estava. Estávamos nós ali, bem próximo ao nível da pista. Acho que era o terceiro ou quarto lance de arquibancada que a gente estava ali. O carro passava bem perto da gente, um barulho maravilhoso, né? Imagina a emoção de estar ali, nunca ter visto um Fórmula 1, tanto Fórmula 1 junto, porque na verdade alguns meses antes, em janeiro, o Emerson tinha andado aqui com a Lotus e a gente esteve lá assistindo o treino e, aliás, detalhe interessante, a Lotus estava na oficina do Emerson, em frente ao autódromo. E quando a gente chegou, ela estava sendo empurrada para dentro do autódromo e a gente ajudou a parar o trânsito e a empurrar o carro para dentro do autódromo de Interlagos, que na época era uma bagunça, qualquer um entrava. Enfim, a gente empurrou o carro junto com os mecânicos da Lotus, os ingleses não estavam entendendo nada, né? Mas, enfim, a gente ajudou a colocar o carro dentro do autódromo. Bom, aqui você vê o Wilson na ferradura, olha o que eu falei, que interessante, dá até para perceber que tem um desnível. Aqui é o Wilson, o Emerson, o Hiltman, o Patterson e o David Walker, companheiro do Emerson na Lotus. Veja como dá para perceber que tem um desnível, onde está o Rony Patterson, depois tem até uma faixa de escura diferente, um pouco mais, onde está o Hiltman é mais claro e onde está o Patterson é mais escuro. Ali é que começa o desnível, o Patterson está indo para baixo e o Hiltman já está vindo para cima. E olha como o Wilson e o Emerson estão mergulhando, estão entrando na ferradura. Realmente é uma aproximação bastante delicada que precisa ser feita ali. É claro, o piloto profissional fez uma vez e já sabe como fazer, mas é que não dá para ver. É isso que eu acho muito interessante. Aqui você vê o Emerson numa derrapagem controlada que é magnífica. Isso aqui é no bico de pato, se não me engano. Por alguma razão o carro deu uma escapada. Na curva do laranja também fazia uma assim, mas não era uma derrapagem tão lateral, vamos dizer assim. E também eu estou observando lá no fundo do guardrail bem próximo, me parece aqui, bico de pato e não o laranja. De qualquer forma, o laranja era feita com o carro todo de lado, mas aqui me parece que é a entrada do bico de pato. E aí vem o Emerson, carro número 1. A seu lado, o argentino Carlos Leifmann. Lá para trás, o sueco Rony Peterson, número 10. E Wilson, futebol de júnior, número 9. Atenção para a largada. Boa sorte. Vai Wilson, tomando a dianteira. Wilson, futebol de faz a tomada da curva número 1. Aí vão eles, Wilson, futebol de carro número 9 na frente. Já alcançando o retão, é o Wilson, futebol de seguido de Emerson, futebol de. Número 9 e número 1. Emerson tenta encurtar a distância, vejam o Emerson. Lá vai Emerson. Ainda não. Vão para a curva 3. Entram para o miolo. O Wilson na frente, carro número 9. Aí está ele. O Wilson, seguido de Emerson. É uma boa margem. Curva da ferradora, lá vão eles. Vão para a subida do lago. Ainda o Wilson com boa margem de vantagem. Vão para a curva do sol. Aí está Wilson, futebol de Júnior. Faz a tomada de curva. Vejam a precisão. Aí vem o Wilson. Logo atrás, mas sem conseguir o seu vácuo, o Emerson, futebol de Júnior. Vão para a curva do laranja. Espero que seja. Muito bem. Agora o S. Entotou o Elcinho e perdeu tempo com isso. Olhem como o Emerson colou no vácuo de Wilson, futebol de Júnior. Ferradora. Aí vem o Elcinho. Vão se aproximando da curva do Pineirinho. Ô, Geraldo, olha o Elcinho aí. Aí vem eles, minha gente. Wilson, futebol de Júnior, em primeiro lugar. Wilson, futebol de Júnior, em primeiro lugar. Completa sua prima um ponto aqui por cento de dez mil e três dólares. Wilson, Emerson, Leitman. Mesmo panorama da corrida. Passa bem de volta. Passa também Andri Pescarou. O Elzinho Pereira Bueno um pouco atrasado. Aí está o Elzinho. O Elzinho no retão. Emerson veio para passar. Aí está. Emerson é o novo líder. Emerson, futebol de Júnior, em primeiro lugar. Aí estão tomando a ferradura. Emerson, futebol de Júnior, na posição de liderança. Vejam a perfeição da curva. Wilson em segundo. Leitman em terceiro. Depois da gente ouvir essa narração original do Brasil, com alguns equívocos ali de chamar a curva do sol de curva de laranja, ferradura de pinheira, de pinheira de pinheira, de pinheira de pinheira, enfim. Mas era normal na época, todo mundo se adaptando a conhecer a Fórmula 1. E principalmente quando quem estava narrando e comentando não eram especialistas em automobilismo. De qualquer maneira, vale a pena, porque é o som original. Aqui você vê o Carlos Leitman cruzando a linha de chegada, como o vencedor da prova. E aqui você vê o resultado final, então, da corrida. O Leitman foi o vencedor. O Peterson em segundo. O Wilson chegou em terceiro. E foi, então, o primeiro brasileiro a subir no pódio num Fórmula 1 aqui no Brasil. O Helmut Marco foi o quarto. O quinto, o David Walker. O Luizinho Pereira Urbano chegou em sexto. Se valesse para o Mundial, está aí. O Luizinho teria marcado o ponto na sua primeira prova. E o Wilson teria ido ao pódio também na sua primeira prova, se fosse oficial. O Emerson abandonou, quebrou a suspensão na volta de 32. Aliás, quebrou bem na nossa frente. E o carro rodou e ele acabou entrando para dentro do boxe com o carro rodando na subidinha do boxe ali. Mas acabou não acertando ninguém, não machucou ninguém. Mas foi um susto para todo mundo. O Alex Reroy, que abandonou o Patti também, teve problema no acelerador. A pista muito suja e esses carros tinham um problema de sujeira e entrava ali no pedal do acelerador. E acabava no sistema de carburação e acabava impedindo o carro de funcionar. Você vê que o Patti, o Pescarolo e o Peter Goethe tiveram o mesmo tipo de problema. E o Belto Aze, que acabou nem largando, teve problema na ignição. Lembrando, estes aqui foram os vencedores dos grandes prêmios realizados aqui no Brasil, os brasileiros. Então, em 73 o Emerson ganhou em Interlagos. Em 74 ele ganhou em Interlagos de novo. Primeiro de Lótus, depois de McLaren. Em 74 o Emerson ganhou lá em Brasília, uma prova que não valia para o Mundial. Em 82 o Piquet ganhou no Rio com a Braba, mas foi desclassificado. Tinha uma falcatrua no carro, a Braba tinha uma caixa que você podia colocar 5 litros de água após a corrida. Os carros podiam reabastecer os fluidos, a água, para irem para a pesagem. Então a Braba e a Williams tinham uma caixinha onde você colocava 5 litros de água para pesar o carro. Malandro eles, né? Enfim, Piquet ganhou na pista e perdeu no tapetão. Aliás, perdeu antes de largar, né? Porque o carro estava irregular. Em 83 o Piquet voltou a vencer, agora valendo, o Braba bateu em 52. Em 86 venceu com o Williams Ronda, né? Primeira vitória dele com o Williams. Em 91 o Senna vence com a McLaren aqui, né? De maneira espetacular, né? Com uma marcha só. Em 93 volta a vencer com aquele McLaren Ford, aquela corrida maluca. Que choveu também, né? Teve aquela chuvisca só o suficiente para ele tomar a ponta. 2006 o Massinha venceu, 2007 o Massinha voltou a vencer. Ah, não! Não, ele teve que entregar a vitória para o Raikkonen. Mas ele estava ganhando a corrida fácil, né? Em 2008 o Massa volta a vencer e foi então a nossa última vitória aqui em Interlagos. Faz tempo, né? Ah, que saudade. Muito bem. Você gostou desse vídeo? Deixe aqui o seu like e inscreva-se no canal. E nos acompanhe na publicação de novos vídeos. Obrigado por assistir. E a gente vai ver a noite. E a gente vai ver a noite. E a gente vai ver a noite. Obrigado.